Tudo bem? É um prazer, eu sou o João Macedo. Hoje vocês vão aprender como fazer intro de vinhetas com tags, tá? Você vai usar tags nas músicas, inclusive você vai aprender em um vídeo como colocar tags em músicas para fazer este trabalho aqui. Vamos lá então, vinhetas com tags através de intro de vinhetas. Vamos ao vídeo! Vamos então colocar vinhetas intro automáticas com tags, tá? Hoje vai ser através de tags. Vamos entrar aqui em ferramentas, intro automática. Já preparei algumas intro automática aqui. Você prepara quantas você quiser. Eu preparei uma, duas, três, quatro, cinco. E eu vou mostrar para vocês como é que você faz isso com tags. Seleciona. No caso, o meu aqui que eu já criei, eu selecionei. Coloquei um nome. Aqui eu vou para a pasta de vinhetas, selecionar pasta. Certo? E aqui eu escolho a minha pasta de vinhetas. Selecionou. Tudo ok. 100% aqui, para tocar em todos os intervalos. E aqui as tags. Sinaliza aqui. Deve conter tags. Coloquei uma tag inter, hits. E uma tag inter, 2000. Você vem aqui. E escolhe as suas tags. Veja que eu selecionei esta e esta. São as que eu escolhi. Você escolhe as suas aí. Aqui para saltar após tipos de arquivos. Isso você vai aprender a fazer. Neste card aqui em cima, tá? Você entra nele e você vai aprender a fazer isso. A criar arquivos que não devem receber a vinheta tag. Não devem executar a vinheta tag. Ok? Eu coloquei aqui. Termina as. E aqui vem intro e fade in. Eu coloquei dois segundos. Termina em dois segundos. É só você colocar dois aqui. Colocou dois aqui, dois segundos. Ele vai terminar. Por que eu coloquei para terminar? Porque vai sair no final da música a vinheta. E não no início da música. Você pode colocar. Começa as. Pode. Aí você pode colocar aqui zero segundos. Se você começar, começa as. Só que quando você coloca começa as no início da música. Ela vai tocar. A vinheta tag que está aqui. Ela vai tocar por cima da música. Se a música começar cantando, a vinheta vai atropelar a música cantando. Por isso eu não gosto desta forma. Então eu prefiro colocar. Termina as. E dois segundos. De fundo. Certo? Aqui está tudo pronto. Coloquei as tags aqui. Tudo prontinho. Dou ok. E já está preparado. Deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Como você vai criar as tags? Você vem aqui em ferramentas. Biblioteca musical. Tá? Ou biblioteca de músicas. E aqui você cria tags. Vou entrar aqui numa pasta. Aí você ctrl A. Seleciona tudo. E cria tag. Internacional pop. Aí eu vou criar uma tag aqui. Adicionar tag. Certo? Eu adiciono tag em todas estas músicas. Pop 2. Internacional pop. Eu selecionaria esta aqui. E aí adicionou a tag em todas estas músicas aqui. Só está ok. Para criar tag é muito simples. Aqui elas foram adicionadas nas músicas. Se você ainda não sabe como criar tags. Assista este vídeo aqui em cima. Que você vai aprender. Tá bom? Vamos voltar lá então. Então. Aqui entra automática. Eu criei estas pastas. Você vai criar a pasta no mais. E dá um nome que você desejar. Aqui está. Escolhi a pasta de vinheta. Escolhi a pasta qualidade. Vinheta qualidade. Coloquei duas tags aqui. E sai no final da música a vinheta. Não sai no início da música. Senão. Como eu disse para vocês. Atropela a música. Vamos ver outra aqui. Vinheta média. É só selecionar aqui. A pasta. E escolher uma pasta de vinhetas. E aí essa vinheta vai sair. Para você. Em românticas internacionais. E em românticas nacionais. Vai sair vinheta média. Certo? Vamos ver outra aqui. Nacional pop. Em hits internacional e nacional pop. Vai sair vinheta qualidade. E daí por diante. Saltar após tipos de arquivo. Nesses arquivos aqui vai saltar. Não vai sair a vinheta. Na introdução. Deu para entender? Ficou fácil para vocês aí? Aqui você coloca. Nenhum. Está todos. E está nenhum. Você coloca. Nenhum. Ok? Aqui você não marca. E ficou tudo pronto. Esse aqui é o rádio voz um pouquinho mais antigo. O 6.0.6.2. Eu vou te mostrar no rádio voz. Mais atual. Esse é o rádio voz. Mais atual. É o trial. E aqui é um pouquinho diferente. Por isso eu vou mostrar para vocês. Então habilitar. Vou criar aqui já. Para você ter uma ideia de como é. Programa musical. Pronto. Aqui eu escolho. A pasta. Vinheta de spot. Eu escolho esta vinheta curta aqui. Esta pasta de vinheta curta. Seleciono. Pronto. Está aqui. 100% deu. Aqui eu escolho a tech. E coloco ela aqui. E aqui pular. Quando você for ver aqui. Tem todos e qualquer. Você escolhe qualquer. É isso que eu queria que você entendesse. Só para não ter dúvidas. Está bom? Gente. Espero ter ajudado. Inscreva-se no canal. Dê o seu like aí. Compartilhe o vídeo. Para quem gosta de rádio. E quer saber sobre esta técnica de. Vinheta de introdução. Usando tags. Tá? Você compartilha aí. Para quem é interessado. E está a fim de saber. E aprender a fazer isso também. Grande abraço a todos. Foi um prazer. Tchau, tchau.